Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês 5 dicas de perfumes da Maracujá Brasil para você aproveitar nessa Black Friday. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita. Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo! Bom, nessa seleção eu separei perfumes masculinos e femininos da Maracujá Brasil que você precisa aproveitar nessa Black Friday. É claro que já vamos começar aqui com o meu favorito, que é o Limão Siciliano e Neroly. Lá na Maracujá Brasil, que é um perfume maravilhoso, perfeito para você usar no verão, nos dias quentes. Aquele perfume que você procura para te refrescar. Esse perfume, quando você lê o nome, né, Limão Siciliano e Neroly, você já vai imaginar que vai ter essas duas notas em destaque. Mas aqui o que mais se sobressai é o Limão Siciliano. E para quem me conhece sabe que eu não gosto de Neroly em evidência nos perfumes. Então, se ele tivesse o Neroly, a flor de laranjeira em evidência, ele não ia me agradar. Mas como o Limão dele é um Limão bem forte, bem cortante, aquela coisa de casca de limão realmente, né? Vou rifar ele aqui, ó. O que você sente aqui nessa fragrância é casca de limão, limão, bergamota. É claro que tem sim o Neroly, a flor de laranjeira, só que está de uma forma mais confortável aqui nessa fragrância, que traz um leve, digamos assim, frescor e também um lance levemente floral que não incomoda em nada. Então, se assim como eu, você não é fã de Neroly e tem uma certa resistência com essa nota, pode ficar tranquilo que mesmo assim esse perfume vai te agradar bastante. Lá na Maracujá Brasil, lembrando que eles têm aqui os frascos de 100ml, são todos na concentração de parfum e tem também os decantes, para quem quiser conhecer a marca, enfim, né? Tem lá essas duas opções no site. Então, se você gosta de um perfume cítrico, levemente floral, aquele perfume bem refrescante, com casca de limão em evidência, esse cítrico bem cortante, bem envolvente, com certeza você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei aqui pelo Limão Siciliano e Neroly. E agora uma indicação de um perfume feminino, que é o Maracujá e baunilha. Gente, esse perfume tem aquele cheiro de creme de maracujá, de mousse de maracujá, é mais nessa pegada, sabe? Uma saída frutada, azedinha do maracujá, que logo vem coberta por uma baunilha bem cremosa, de muita qualidade. É um perfume delicioso, que lembra realmente o creme do maracujá e o mousse de maracujá, dá vontade de comer o perfume, né? Aquele perfume que você usa, dá vontade de dar uma mordida na pessoa? Gente, que fragrância deliciosa! É um perfume refrescante para você estar usando no seu dia a dia, só que ao mesmo tempo ele tem esse lado mais cremoso, abaunilhado, justamente pela presença da baunilha, que é muito gostosa aqui nessa fragrância. E é lógico, para os amantes de maracujá, vão se deliciar aqui nesse perfume, com esse belíssimo creme de maracujá. Um perfume floral, frutado, gourmand, azedinho, né? Muito gostoso aí com esse maracujá e com a baunilha em evidência, que com certeza agrada a qualquer pessoa. Se você é fã dessas duas notas, vai ser bem difícil você não gostar aqui dessa belezura. Então fica aí como recomendação para você o maracujá e baunilha da Maracujá Brasil. E agora para os amantes de lavanda na perfumaria, aquela nota que acalma a nossa alma, que traz uma tranquilidade, uma sensação de bem-estar maravilhosa. Vou deixar como recomendação para vocês o Homem Bleu, lá da Maracujá Brasil, que é um perfume sensacional, gente. Que lavanda gostosa que tem aqui nesse perfume. Vou borrifar ele aqui na fita olfativa. Realmente uma fragrância aromática, fresca, com essa nota de lavanda bastante evidente. Depois um combo levemente abaunilhado e também notas mais amadeiradas, com a presença do sândalo, a presença do cedro aqui nessa fragrância. Muito gostoso de se sentir. O que vocês vão sentir com evidência aqui no Homem Bleu, da Maracujá Brasil, é essa lavanda muito rica, muito gostosa de se sentir. Aquele perfume extremamente confortável, com toques levemente cítricos, uma presença aqui de limão, de bergamota, e depois toques mais amadeirados, de madeiras mais confortáveis, tá? Madeiras mais leves, não chega a ser aquele perfume amadeirado, assim, sabe? Muito rústico. São madeiras modernas, madeiras mais macias, mais leves de se sentir, mais confortáveis, com a presença da lavanda sempre em evidência aqui nesse perfume, e juntamente com esse lado levemente mais cítrico, aqui rondando sempre a fragrância, que combina muito bem com as demais notas. Então, se você gosta de lavanda, assim como eu, você vai se apaixonar aqui pelo Homem Bleu, lá da Maracujá Brasil, que é sensacional. E agora, mais uma indicação de um perfume feminino, aquele perfume sedutor, aquele perfume romântico, pros amantes da nota de groselha negra na perfumaria. Vou deixar aqui, então, pra vocês o groselha negra e pera da Maracujá Brasil, que é um perfume sensacional. Eu sou apaixonada pela nota de groselha negra na perfumaria. Esse perfume tem uma groselha negra sensacional, que eu amo de paixão. Essa pera é uma pera suculenta, que traz aquele lado frutado gostoso pra fragrância. Tem um toquezinho também de pralinê, que traz um lado levemente gourmand aqui nesse perfume, uma nota de baunilha maravilhosa. Realmente a Maracujá Brasil sabe colocar com maestria a baunilha nas fragrâncias. Fica de uma forma muito gostosa, de muita qualidade, que eu adoro. E sempre tô recomendando aqui no canal pra vocês. Então, sabe aquele perfume bem sedutor mesmo, mulherão, pra você usar nas suas saídas noturnas, um encontro romântico, um barzinho com as suas amigas. Enfim, aquele perfume que faz a pessoa virar o pescoço e falar Nossa, que cheiro é esse? Que perfume você tá usando? É essa impressão que causa aqui essa fragrância realmente arrebatadora. Aquele perfume que sempre vai te render muitos elogios. Então fica como recomendação que você conheça e aproveite nessa Black Friday o perfume Groselha Negra e Pera, lá da Maracujá Brasil. E por último, não menos importante, uma fragrância que me ganhou ao passar do tempo. Confesso que quando eu testei pela primeira vez, não foi esse amor todo, mas com o tempo aí ganhou meu coração, que é o perfume Maracujá e Pacholi. Ele tem uma saída azedinha do Maracujá, que a gente gosta bastante, e logo mais, ele vai tomando um lado masculino, viril, com a nota de Pacholi, que traz uma sensação herbácea e terrosa aqui nessa fragrância, também de muita qualidade. E esse Maracujá azedinho sempre ali, em torno dessa fragrância, trazendo esse toque azedo, frutado, juntamente com esse lado terroso e herbáceo, que eu falei pra vocês, com a presença aqui do Pacholi. Depois a gente vai ter um combo com anis, lavanda, que tá sempre andando de mãos dadas com o Maracujá, e sendo sempre a nota de destaque, de mais presença, logicamente, o Pacholi, com essa sensação terrosa e herbácea que eu falei pra vocês, que combina muito bem. Algumas pessoas costumam falar que ele é um Terre d'Hermes sem a laranja, né, trazendo aquele lado terroso, de terra molhada, herbáceo, como, no caso aqui, a presença do Maracujá, que traz esse lado azedinho que eu falei pra vocês, que combina muito bem, realmente, em mais um acerto lá da Maracujá Brasil. Então eu vou ficando por aqui, deixando essas cinco indicações pra vocês aproveitarem nessa Black Friday, que com certeza vai estar com um precinho excelente, tá bom? Vou deixar também aqui o cupom de desconto PERFUMOLAND, onde você consegue usar esse cupom lá no site pra garantir um desconto a mais, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Um grande abraço e até a próxima!